O São José tentou com o chute forte de Raí para a defesa de Rodrigo Ramos. No Sampaio, Paulo César queria achar espaço. Já do outro lado, Carabina mirou bem o alvo, mas Rodrigo Ramos salvou. Do outro lado, Paulo César teve oportunidades e perdia gols feitos. Segundo tempo, o São José começou ameaçando com carrinhos e Carabina. O placar só saiu do zero aos 37 minutos do segundo tempo. A batida de falta de Jean Carmo foi uma medida para a cabeçada de Leandro Marangu. 1 a 0. Célio Codó ainda tentou aumentar, mas a trave impediu e ficou só isso. Fim de jogo, Santai e Correia 1, São José 0.